Olá, eu sou a Regina do Pouco da Lumina, Lumina África. Temos aí também várias parcerias, amigos e desenvolvimentos de Angola do país. E temos a oportunidade também de, junto com o Sapo Puz, poder ajudar, e assim, para ver que vocês possam, de certa forma, emparecer o ambiente de cada vez. É uma honra poder sair com vocês hoje, de já ter vindo aqui desse espaço, hoje, voltar e também, todo pintadinho, pintadinho, e as coisas aí do mundo. Então, eu sou a gente que realmente vai deixar o paciente junto com nós. Temos a oportunidade de ser muito abençoados, por cada coisa que fazemos. E cada conquista, por cada emprego que é gerido, por cada oportunidade, cada família, né? Porque quando pegamos uma pessoa, pegamos uma família. Temos uma família sob nossa responsabilidade. E o que o seu Salomão faz é mesmo um grande sentido para nós, do ano, para o país, e para o país. Obrigada. 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 Obrigado.